O Ministério da Educação abriu um chamamento público para credenciar grupos de pesquisa em universidades federais para atuarem como unidades de inovação Embrapi, a empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial. Quatro grupos de pesquisa de universidades federais serão selecionados pela empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial. Cada um vai receber 3 milhões de reais para desenvolver projetos de inovação tecnológica. A expectativa é gerar até 36 milhões de reais de investimentos em parceria com a indústria. A chamada está disponível no site do MEC. Que o conhecimento teórico possa se transformar em algo prático, é a ciência aplicada de maneira a impactar a sociedade. Até o ano passado, 17 universidades federais do país já tinham projetos credenciados a Embrapi. Mas a meta é ampliar essas unidades de produção científica aliadas às empresas, especialmente na região norte. Com esse chamamento, a nossa expectativa é que 30% das nossas universidades federais tenham essas universidades, essas unidades atuando com projetos de pesquisa voltados para o setor produtivo, para as empresas brasileiras. Entre as áreas temáticas dessa chamada estão agricultura, processos agroindustriais e tecnologia de alimentos. São áreas estratégicas para o país, áreas onde a Embrapi ainda não tem foco, então a gente precisa complementar, melhorar. Onde o Brasil tem grande potencial, como por exemplo o setor da agroindústria, o setor mineral, a bioeconomia, pensando a região norte.